O acordo de lideranças no Senado adiou a votação do relatório da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Plenário da comissão vazio. O relator da reforma da Previdência disse que foi surpreendido. Evidente que estava preparado para ser hoje. Acho um erro adiar a Previdência. O Brasil todo está esperando por isso, mas vamos obedecer as lideranças. A presidente da comissão também reagiu. Confesso que contrariada, acho que houve um erro de estratégia, acho que não é o momento de sinalizar qualquer dúvida para a sociedade em relação à reforma da Previdência, mas como não somos líderes e houve uma determinação dos líderes, cabe a mim apenas cumprir a determinação da mesa diretora. Por trás do cancelamento, a reação de um grupo de senadores comandada pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a operação da Polícia Federal na semana passada. A operação foi realizada com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. O alvo foi o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB. O grupo considera um desrespeito à harmonia entre os poderes a entrada dos policiais no Senado sem autorização do comando da Casa. Alcolumbre negou que o adiamento da votação da reforma da Previdência seja uma ação corporativa, que prejudica uma pauta de interesse da sociedade. Não existe isso de ação corporativa. Existe um poder com um recurso legítimo da mesa diretora do Senado em relação a uma ação de outro poder nesta Casa. Então não existe, o calendário não foi alterado. Tanto é que no acordo nós vamos votar na terça, na CCJ e à noite no plenário. Ou seja, continua o prazo estabelecido. O líder do MDB apoiou o presidente do Senado. Nós não estamos prejudicando a Previdência. Ao contrário, nós estamos construindo uma solução para que nós possamos, ainda se Deus assim permitir, a votação da Previdência no mês de outubro no Senado da República. Portanto, acho que o Senado tem cumprido o seu papel e o que nós estamos tratando aqui é do respeito à Constituição. Mesmo com a nova sessão marcada para terça-feira da semana que vem, o líder do PSL na Casa disse que foi uma ação corporativista em detrimento de um interesse da sociedade. É uma forma protelatória realmente a suspensão das atividades da CCJ para votar a Previdência. Também o compromisso no calendário de levar a votação à noite. O líder da rede também atacou a articulação. O Congresso brasileiro não pode parar de trabalhar por conta de suas vicissitudes. Eu lhe digo, o que está acontecendo no dia de hoje no Congresso Nacional não é o triunfo da velha política, é o triunfo do que tem de pior na política. Os interesses corporativos, individuais, à frente do debate da sociedade brasileira. Oficialmente, a explicação do senador Davi Alcolumbre para adiar a votação na CCJ foi para que alguns senadores pudessem participar da audiência com o presidente do Supremo. Eles foram apresentar ao presidente da corte, Dias Toffoli, um recurso contra a operação da Polícia Federal na semana passada. Vamos procurar, evidentemente, instruir esse pedido, ouvir o relator, as suas razões, vamos conversar com os colegas e depois iremos analisar esse pedido. A questão da atuação direta da polícia e sem o aval da Procuradoria-Geral da República, este é um tema que não há um precedente do colegiado, então me lembre, eu tenho que conversar com os colegas se eles acham também esse tema importante, no sentido de ser algo para uma deliberação do plenário. Durante a tarde, o senador Fernando Bezerra Coelho pediu ao Supremo que as provas coletadas na operação sejam consideradas ilegais. A defesa alega que a Polícia Federal não cumpriu a ordem do ministro Barroso de justificar a relação do objeto apreendido com a apuração. A Polícia Federal afirmou que não se manifesta sobre decisões judiciais e que é lícito e natural que as partes no processo busquem na Justiça o reconhecimento de suas demandas. O ministro Luiz Roberto Barroso não comentou. O Supremo Tribunal Federal tornou público agora há pouco o relatório parcial da Polícia Federal sobre a operação no Senado. A polícia relatou a apreensão na casa do deputado federal Fernando Coelho Filho do DEM de R$ 55 mil em dinheiro vivo divididos em envelopes. Já no gabinete do senador Fernando Bezerra Coelho, os agentes encontraram um HD de um servidor com uma planilha considerada suspeita, contendo, segundo a Polícia Federal, uma relação de doadores ocultos. De acordo com o delegado Edson Lopes, que assina o relatório, é preciso analisar melhor o material para uma devida conclusão.